Se eu estou com fone de ouvido, hoje é dia de música, mais um aplicativo que roda na web, no navegador, muito legal, é o Chord Player do One Motion, vou deixar o link na descrição, como sempre. A primeira coisa que você percebe é que há uma certa quantidade aqui de informações, mas é super tranquilo. Eu vou começar mostrando essa parte de baixo aqui, da progressão de acordes. Quando você inicia o programa, o aplicativo na web, ele gera quatro acordes aqui que geram uma progressão. Esses acordes são harmônicos ali e já tem algo aqui para você apertar o play e ouvir. Então, claro, vamos ouvir para depois a gente ver o que a gente vai fazer. Então, eu vou dar o play. E aí, o loop é infinito. Você já percebeu que tem uma... não é só um simples gerador de acordes, né? Você vê que tem um movimento ali com as mãos, né? É muito bacana. Já que eu apresentei a progressão de acordes, eu vou deixar essa paleta de acordes aqui por útil, que aí a gente vai criar alguma coisa. Aqui é o volume, que é a altura que vai tocar, beleza? Aqui o instrumento, você pode mudar. Tem alguns instrumentos aqui de exemplo. Aqui é o estilo que você quer, que aqui está pop 3, você pode mudar. E aqui é a escala. Eu vou começar por ela, porque você pode fazer transposição dessa progressão de acordes. Olha só. Aqui está em si menor. Então, eu vou aqui para o maior aqui, que é o mais simples. E vou colocar aqui o Dó, né? Que é... vai usar só as teclas brancas aqui, para ficar bem fácil para a gente. Aqui você também pode mostrar alguns modos, né? A Ione, Andorian, tem gente que pensa assim, né? Então, fica melhor assim. Eu já prefiro dessa forma aqui, né? Então, vou deixar aqui o Dó maior aqui. Pronto. Aí você vai perceber que já mudou a progressão, tá vendo? Agora é Dó, o Mi menor com sétima, o Lá menor e o Fá, né? Já mudou. E deixa eu dar o play só para você ver essa diferença. Vê não, ouvi. Mais alegre, né? É porque a escala menor, ela é um pouco mais triste, né? Então, a maior é mais alegre. Então, quando você for criar a sua música, pense nisso também. Beleza. Eu disse do estilo. O estilo é que vai fazer essa variação ali na hora que está tocando. Então, aqui você pode escolher vários. Deixa eu pegar um... Ah, aqui, ó. Que legal. Vou pegar samba. Vamos ver o que vai sair? Estamos no Brasil. Vamos botar o samba. Dei ok. E agora vamos ouvir nessa progressão de acordes. Música Muito legal, né? Então, você pode fazer essa variação. Piano. Aqui. Vamos trocar o instrumento. Vamos ver alguma coisa que tenha mais a ver com o sambinho aqui. Aí que é difícil encontrar, né? Mas uma coisa para te chamar a atenção aqui, ó. Olha aqui. Está vendo aqui? Midi Out. Se você tem um sintetizador, um piano eletrônico ou qualquer coisa que tenha conexão com midi no seu computador, você seleciona o Midi Out e aí o som vai ser utilizado lá. Essa é uma das formas de exportar o que você fez aqui. Já, já eu vou te mostrar outra. Deixa eu selecionar. Vamos selecionar qualquer coisa aqui, ó. Trompete tuba. Trompete tuba. Vamos ver o que vai sair. Música Muito legal, não é? Beleza. Viu que é simples, né? Só mudar. Já que eu falei de exportar, eu vou mostrar aqui. Você viu que aqui é o botão de dar o play. Se você não gostou, você pode fazer o undo ou você pode fazer o redo. Não gostei, voltei para aquele piano. E aí, voltei de novo. Eu volto lá para aquele combo lado. Trompete lá. É, beleza. Aqui vem nessa... Deixa eu voltar lá para ficar certinho. Aqui, ó. Tá vendo essa ferramentazinha? Então, você tem aqui outras opções. E tem umas muito legais. Por exemplo, essa máquina aqui de batidas, né? Drum Machine aqui. Tem o metronomo, para poder ligar, né? O barulhinho compassado. Ajustar as entradas de MIDI. Colocar em tela cheia. Olha, ia ser até legal, hein? Podia já ter feito isso. Será que... Eu já podia ter feito isso desde o início da gravação. Olha só. Mas está bom, né? Assim que a gente descobre. Então, deixa eu lá de novo nas configurações. E vir aqui também. Dá para ir nas preferências. Para usar. Porque você pode usar o teclado do seu computador também. Para fazer algumas... Para tentar algumas músicas aqui. Aqui, se você tem um... Você prefere um outro tipo de notação. De acordes. E a quantidade de teclas de melodia. Acordes não usuais. Está muito, muito interessante. Eu vou sugerir que você explore. Se tiver algum recurso aqui que você não estiver sabendo. Manda para mim no comentário. Que aí eu gravo um vídeo, né? A ideia aqui do vídeo é só apresentar a ferramenta para que você possa explorar. Então, já saí aqui das configurações. Mas eu vou voltar aqui para ligar essa Drone Machine. Ah, tá. Entendi. Eu não tinha testado isso ainda. Achei até interessante. Mas é porque ele também tem uma... Será que funciona? Nossa, aí o tutorial vai ficar legal, hein? Deixa eu testar. Vou abrir aqui em uma nova aba. Drone Machine, que é... Eu tinha planejado fazer um outro vídeo com isso, né? Mas vamos só ver se vai funcionar. Não vou nem abrir. Se você quiser outro vídeo também, deixa aqui. Então, está aberto. Agora eu vou vir aqui. Não, aqui não. Ferramentinha. E vou... Ah, já está ligado. Então, beleza. Deixa eu dar o play aqui. Beleza. Já vi que funciona, né? Mas depois eu vou fazer um vídeo sobre esse Drone Machine. Por enquanto, deixa eu desligar aqui e voltar para a tela cheia. Beleza, hein? Então, um extra, um bônus aqui. Beleza. Aqui a gente tem o teclado midi aqui, para você escolher aqui o intervalo dos acordes que você quer usar. Aqui tem essa opção de melodia, que você pode também usar ali o teclado e você pode usar aqui o teclado, o seu próprio teclado, para ativar o teclado do computador. Você vai apertar a tecla Q, quando está tocando. Entendeu? Então, também não tem desculpa. Ah, não tem o teclado midi. Você tem aqui o seu teclado aqui do computador, que você pode usar. Aqui é o resultado do que foi feito. Então, ele gera aqui o piano roll, né? Do que foi feito. Está vendo? Você vê que umas notas estão mais longas, outras estão mais curtas, né? Então, você consegue perceber isso aqui. E ainda tem essa aba aqui de explorar, que tem alguns presets que algumas pessoas criaram e tal. Eu não vou tocar, porque pode ter alguma proteção de direitos aqui. Eu não quero arriscar, né? Não vou ter problema com o YouTube aqui por direitos autorais. Mas tem. Você pode ver aqui que tem alguns exemplos bem legais. O que mais? Beleza. A gente tem isso aqui. Agora sim, vamos para essa paleta aqui de acordes. Como que a gente modifica isso aqui tudo? Primeiro, você vem aqui nesse último ícone e coloca novo projeto. Tem certeza que você quer resetar tudo? Tenho certeza. Pronto. Agora está do zero. Agora é só eu escolher os acordes que eu quiser e arrastar eles aqui. Então, eu clico e ouço. Então, eu vou começar com ele. Joguei ele para cá. Vamos ver se vai combinar, né? A experiência ajuda um pouco, mas você pode ir testando. Vamos lá. Bacana. Tá. Tá aqui. Beleza. Fiz. Você viu que agora está só nesse estilo aqui. Onze. Então, ele toca só uma vez. Então, você pode mudar para o estilo que você quiser. Vamos colocar... Nossa, é até flamenco. Que legal. Vou botar um dance aqui. Ah, você percebeu aqui que também tem o tempo, né? Você pode destravar aqui e modificar o tempo que você quiser. O tempo seria a velocidade. O tempo seria essa velocidade, né? A quantidade de batidas por minuto. Bacana. Ok. Aqui, você ainda pode... Como a escala está em Dó maior, aqui a gente está mostrando os acordes em Dó maior, mas você tem outras opções aqui, ó. De tríades. Então, você pode ver algumas orações. O que mais? Tem várias aqui. Outra coisa muito legal é que se você clicar nessa seta aqui, ó. Ele vai segurar o acorde. Então, eu cliquei nela. E agora, ó. Se você quiser fazer alguma coisa ao vivo aí, ligado no teclado, também é possível. Beleza. Além desse palito aqui, que vai mostrando os acordes, mas você viu que tem que ter um pouquinho de experiência para combinar as coisas, né? Mas aqui, você ainda tem esse círculo das quintas aqui. Se eu estou aqui no Dó, eu sei que o correspondente a ele é o Lá menor. Então, eu posso fazer essa... Assim como esse. Entendeu? Você pode mudar de tríade para sétimas, que aí vai ficar, ó. Dó com sétima. E aí, vai. Você pode ir modificando da maneira que você quiser. Temos aqui também cadências. E aí, são alguns exemplos, né? Do que pode ser feito. Então, você tem... Já são algumas dicas, né? Além de tudo, ainda você tem um editor de estilos, que é algo um pouco mais complexo. Não vou abordar aqui. Mas você pode selecionar algumas coisas. Você pode ir criando os arpédios, né? Para fazer isso aqui. Teste. Se você tem um conhecimento de música, isso aqui já vai ser muito fácil aqui. A dica já foi dada. Já até saiu do vídeo e já está experimentando, né? Mas aqui, para quem não tem esse conhecimento, cada quadradinho desse aqui é uma nota. Então, aqui ele está fazendo uma variação em todos os Dós aqui, né? Desde o... Desse Dó 1, Dó 2, 3 e 4. Então, ele está indo lá no teclado e indo por um, né? Então, ele está pegando aqui, aqui e aqui e por aí vai. E ele está fazendo essa variação e aí dá essa impressão de acorde. Quando está pequenininha assim, significa que não está tocando as notas junto, né? Tem sustento para ligar, né? Aqui seria o ratio aqui do swing, né? Se você quer que as notas fiquem um pouco arrastadas, você pode modificar aqui. Aqui isso é 4x4, 3x4, né? O compasso aqui, o tempo, que está aqui o tempo. E por aí vai. Bem legal. O que mais que tem aqui que eu posso te mostrar? Deixa eu voltar para os acordes aqui. Tem esse botão de gravar e aí você vai fazer aquela gravação do jeito que eu estava fazendo. Você seleciona 1 e vai fazendo essa gravação, né? Você não precisa ficar arrastando, né? Como eu modifiquei aqui, vou deixar. Você pode editar aqui, se você quer tocar somente os baixos, né? Ou somente o acorde. Se quer fazer silêncio ou não, você pode criar aqui um intervalo de silêncio. Ah, tem muita coisa. Muita, muita coisa. Espero que você use bastante. Ah, beleza. Então, vamos voltar aqui para esse menu aqui de projeto. Quando você está aqui, você pode também abrir um projeto e aí ele vai estar salvo em algum lugar no seu computador. Por exemplo, eu gostei desse. Então, eu vou aqui em salvar projeto. Ele já dá aqui os acordes e tudo. Já fala o seu tempo. Cliquei em OK. Ele vai para o lugar e salva um arquivo .json. Ou seja, se você é desenvolvedor, você também vai conseguir abrir esse arquivo aqui e inserir em algum outro aplicativo ou jogo que você estiver fazendo, né? Isso também é muito legal. É só entender o que está aqui no JSON que você consegue fazer as alterações. Para abrir, mesma coisa. Abre o projeto, seleciona o arquivo JSON lá e ele retorna com tudo. Você pode compartilhar como um link também. Então, se você quer só compartilhar com alguém, olha, fiz essa progressão aqui, o que você acha dela? Então, você pode compartilhar aqui e aí ele vai copiar o link. E aí você pode vir aqui, CTRL V e ele vai colar. Não colou, peraí. Ah, fui eu que fiz besteira. Não deu tempo ainda. Eu vou selecionar aqui, CTRL C, vem aqui, CTRL V e aí está carregando o projeto. E é exatamente aquele projeto. Beleza? O que mais? Você pode importar um arquivo que tenha a melodia. Então, você foi lá e tocou no teclado. Então, agora você importa e aí faz os acordes aqui. Você pode exportar um arquivo MIDI, que é o mais importante, que aí você vai abrir no Ableton Live, no QBase, no GarageBand, no Logic, no LMMS, que eu ainda nem falei dele e vários outros. Então, você pode usar o Fruit Loops. Então, você pode usar, né? É Fel Studio Fruit Loops. Nossa, denunciei. Da, já nem adianta, né? Fruit Loops foi bem antes do Efel Studio que a gente tem hoje, né? Você pode exportar também para o formato WAV. Então, você pode inserir no seu podcast. Por exemplo, você cria aqui os acordes, né? Faz bonitinho sua melodia. Você usa lá de fundo com esses sons aqui que a gente já está ouvindo, né? E você pode ainda exportar um código de HTML. Essa é nova. Ah, legal. Porque aqui você pode inserir no seu site. Se você é músico e tal, você pode inserir aqui. E aí vai ficar bonitinho assim, tá vendo? Você pode dar o play que vai funcionar bem bonitinho. O que mais? Aqui já são para membros, né? Porque você tem uma opção aqui também. Você pode fazer doações, entrar em contato e por aí vai. Muito legal. É um aplicativo que roda online que é bem bacana e que depois, no próximo vídeo, eu vou te falar aqui do Drum Machine dele, que também é bem legal. Então, tá feito. Tá pronto. Divirta-se. Se tiver, lembrando mais uma vez, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te ajudo aí e talvez até gravo outro vídeo, né? Se você quiser mais aprofundamento aqui nisso. E pro próximo também, eu não sei se vai ser logo após esse vídeo, mas eu vou trazer um outro site que vai trazer teoria pra aí sim você entender como usar. Mas assim, não é aquela teoria chata não, tá? Já estou adiantando. É bem legal, é um visual bem bacana. Tá em inglês, mas eu vou te mostrar uma forma como traduzir, beleza? Então, próximo vídeo. Te espero até lá. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri